Eu tinha até deixado Eu tinha até deixado o alarme dele Pra seguir também E aí quando Quando publicar Aí você vê Melhor coisa que você faz O Gobat Esse Gobat nível 15 tá com asteroide Asteroide Tá com esteroide Ah, alguém clipa por favor Tá com esteroides Era isso que eu queria falar